Oi pessoal, estou aqui com mais um vídeo de Genshin, trazendo o ato 4 do evento. Já deixa o like no vídeo e se inscreve no canal. Tchau, agora eu falei com você e a gente tem que falar sobre isso. O que você acha que não está aqui? Ah, eu também não tenho a cara de ver hoje. Então? Desculpem, se você já deixou uma série de algumas vezes, o que você está fazendo, o que você está fazendo, o que você está fazendo, o que você está fazendo? Sim, sim. Obrigado por assistir 異常知らんけどこのAAにも影響があるんちゃ? 結果的に僕らの作品の知名度が高まるだろうね 実力で惹きつけた観客じゃないという点についてはあまり後味が良くないけど 何しろ監督の名前がポスターに載ってるだけで結構な数の観客を動員できるからね 人気が高すぎるんだから仕方ないじゃないか E... Então... Como eu quero dizer... Eu quero dizer... Eu quero dizer... A palavra... A palavra do meu avião? A palavra do meu avião... Tchau! E aí 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 Isso é um pouco. Você vai aqui? Você tem um pouco de vermelho? Por que você tem um pouco de vermelho? O que é que eu estou fazendo? Quem é que eu estou fazendo? Você está me fazendo isso, Môriss? O que é isso? O que é isso? O que que é isso? Exacto Vou terminar por aqui, para o vídeo não ficar muito longo. Já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e daqui a pouco temos a próxima parte.